Voltamos com mais um bloco do nosso momento esportivo. Olha, a VimTV esteve presente na Fenix, momento esportivo também. Todos os programas estavam lá sendo representados por seus apresentadores. Nós fizemos entrevista com o nosso parceiro da RGA Engenharia, o nosso Jeremias, que teve lá o nosso convite. E você vai conferir agora como é que foi a fala dele, como é que ele se sente parceiro do momento esportivo e da VimTV. Confere. Olá, o momento esportivo especial direto da Fenix, onde a VimTV está com o seu estande. Nós estamos aqui com o parceiro do momento esportivo da VimTV. Vou bater um papo com Jeremias, da RGA Engenharia. Jeremias, seja bem-vindo ao nosso estande aqui na Fenix. Primeiro, agradecer pela parceria. Gostaria que você fizesse uma avaliação, o que você está achando da Fenix? Olha, a Fenix é um evento importante e a VimTV, na grandiosidade, o momento esportivo está participando. Então, é muito importante, o evento está cheio e está muito bonito. Queria que você falasse, o que te levou a virar parceiro nosso do momento esportivo da VimTV? Olha, primeiramente, é o trabalho bem feito, a qualidade das apresentações, a visualização que a gente está tendo, que a RGA está tendo, através do momento esportivo, né? Então, isso nos leva e a tendência de permanecer nessa parceria, que está nos rendendo muitos frutos. Bacana, faça como Jeremias, faça como a RGA Engenharia, em vista que no momento esportivo você tem retorno garantido aqui na VimTV. Vamos falar um pouco de esporte, eu sei que você é desportista, assistiu o Cruzeiro e Atlético? Com certeza, como um bom cruzeirense, né? Não poderia deixar de assistir esse clássico que ocorreu hoje. O que você achou? Qual a avaliação que você fez? Está mais para o Cruzeiro cair ou o time grande não cai, como dizem os cruzeirenses? Não, o Cruzeiro é um time de tradição, não acredito que o Cruzeiro vá cair, né? Agora, um detalhe que eu achei muito importante e louvável hoje foi a competitividade dos jogadores e, ao mesmo tempo, a solidariedade, né? Trazendo um clima amistoso, um clima de companheirismo, que se traduz em paz para a arquibancada, para a torcida. Eu acho que isso foi um exemplo muito bom que eu percebi no jogo de hoje. Sem cruzeirense, como desportista, quem foi melhor no clássico hoje, apesar de ser empate nesse domingo? Cruzeiro ou Atlético? Olha, eu sou sempre a seleção azul, né? O Cruzeiro. Eu acho que o Cruzeiro esteve bem. No primeiro tempo, não tão bem, mas no segundo tempo, bem consistente, né? Algumas modificações e elas foram oportunas, né? Então, eu continuo acreditando e acho que o Cruzeiro foi melhor em campo. Tá certo. Olha, para a gente finalizar direto aqui da Fenix, eu gostaria que você deixasse a sua mensagem para os outros empresários que estão assistindo o Momento Esportiva Vim TV. Qual que é a mensagem que você deixa para... Vale a pena investir aqui? Olha, é retorno certo. A RGA está muito satisfeita com essa parceria, né? É que a gente tem já oito meses com o Momento Esportivo na Vim TV. E eu recomendo, eu aconselho que venham fazer parte desse grupo do Momento Esportivo, que patrocina esse evento que ocorre diariamente, né? Que é apresentado diariamente. Ok, obrigado, Jeremias. Obrigado você também pela atenção. E faça como ele. Venha para cá, para a Vim TV, para o Momento Esportivo. Direto da Fenix, para o Momento Esportivo, repórter Rubem Ribeiro. Muito obrigado, viu, Jeremias, pela confiança no Momento Esportivo. Na Vim TV, você que também quer ver sua marca sendo bem divulgada, faça como ele. Em vista aqui na Vim TV, no programa Momento Esportivo. Vamos continuar o nosso bate-papo com o goleiraço do handball de Montes Claros, o Robert Wagner, goleiro campeão, tricampeão mineiro de 2016. Já tinha sido campeão, Robert, ou é a primeira vez? Não, eu sou a primeira vez. É a primeira vez campeão. A primeira ninguém esquece. Não pode. O que você já foi campeão ontem? Ou esse é o primeiro título seu no handball? Esse é o meu primeiro título. Já tinha disputado outras vezes o mineiro, mas a gente nunca conseguiu chegar ao título. É, agora foi bom dentro de casa. Muito bacana. A gente sabe que a equipe de Ponte Nova, né, ela desistiu. Isso. Por isso que fez as duas melhores partidas aqui dentro de casa. O jogo do... Vocês ganharam um gol de diferença. Por que que teve essa diferença? Um gol só na primeira partida e contra a mesma equipe foi três gols de diferença? É, então, a gente... No primeiro jogo a gente foi... Tava... A equipe tava um pouco nervosa. Tava aquela ansiedade de jogar dentro de casa. Também... A equipe nossa ficou um pouco nervosa no primeiro jogo. Muitos erros. Passamos o jogo inteiro, perdemos. Aí, no final, teve aquela chamada de franja. Aí, nós reagimos. Aquela tradicional chamada. É. Só assim que funciona. É. Aí, nós reagimos, entrando melhor no segundo tempo. E conseguimos ajudar. Você trouxe pra quem? Cruzeiro ou Atlético? Cruzeiro. Nós não vamos ver se a gente tem que passar a frente, né? Tá um pouco, pessoal. Então, é o seguinte. Em homenagem a você e ao Jeremias, o nosso parceiro. Nós vamos mostrar agora os gols do empate de Cruzeiro e Atlético com 1 a 1 lá no Mineirão. Leonardo Silva esperto antecipa. Otero ajeita. Passe de urso. Cruzamento de Fábio Santos. E um golaço do galo com Cleiton de cabeça. O Cruzeiro empata com o Robinho. Ficou ruim pro Cruzeiro agora, hein? O Internacional joga nessa segunda-feira. Se ganhar, o Cruzeiro vai pra zona de rebaixo pleno. É. Agora tá complicado o Cruzeiro esse ano. Muito mal. O que você atribuiu isso? Porque tem um time bom, não é ruim um time. Ah, tem um time bom, mas não consigo entender. O Cruzeiro veio de dois títulos. É, sim. E agora, depois vem de dois anos ruins. Não dá pra entender. E não tem uma equipe ruim. É verdade. É terrível. Não tá igual vocês que têm ganhado tudo. O handball de Montessori tem ganhado tudo. Feminino. E agora, o Lucas, que foi eleito o melhor técnico de Minas Gerais, vai disputar o Gengue agora. É um time dele lá do colégio dele, né? Uhum. Pode ser que vem em caneca agora. Você conhece a galera lá do handball? Conheço. Alguns até jogaram essa... Jogaram. Jogaram com vocês esse ano de semana, né? No caso do Roque, também jogou. É. Mas o módulo 2, né? Isso. Tá certo. Olha, nós estamos batendo papo com o goleiraço do handball de Montes Claros, o Robert Wagner, que foi campeão, tricampeão mineiro em 2016. Nós vamos para mais um intervalo. Daqui a pouco a gente volta.